É essencial que nós compreendamos que esse modelo de corrupção absurda que temos no Brasil, infelizmente, ele se alimenta justamente dessa relação promíscua entre Estado e setor privado, que só é possível, por sua vez, pela excessiva abrangência do Estado na nossa sociedade. Se não houvesse tamanha quantidade de fatores políticos a serem manipulados por pessoas de índole duvidosa, não teríamos tamanho e nível de corrupção. No Brasil, a corrupção é ligada visceralmente ao tamanho do Estado e à necessidade de empresas e indivíduos de contornarem as amarras, muitas vezes ilegalmente. Acabam tendo que contornar essas amarras estatais se utilizando de favores políticos. Mas a situação é clara. Onde há fatores a serem vendidos, haverá pessoas querendo buscar. Um filósofo americano, jornalista americano, aliás, muito interessante, ele geralmente fala que onde a compra e a venda de bens e serviços é definida por lei, as primeiras coisas a serem compradas e vendidas serão os legisladores, aquelas pessoas que vão definir os termos dentro dos quais bens e serviços serão consumidos. Ou seja, se se inibe a livre iniciativa, vai se decidir, alguém terá que decidir de que maneira bens e serviços circularão na sociedade. Porque de qualquer maneira eles circularão. Então, nós acreditamos que a alocação por meio do mercado tenderia a trazer resultados melhores e mais transparentes. Ou seja, a proposta do telespectador de nos lembrar, tudo isso é muito bonito, mas temos que achar um caminho livre de corrupção, você adverte, não é só pela resposta pronta do Estado na punição, mas também o enxugamento do Estado, a diminuição do papel do Estado, colaborará com um novo cenário. Sim, um ponto essencial também é o fato de que, pelo fato de o Estado justamente se dedicar a tantas atividades, o Estado, o governo federal brasileiro atualmente tem quase 700 empresas nas quais ele tem participação acionária. Temos 39 ministérios. Um Estado desse tamanho tem sua capacidade gerencial altamente comprometida e acaba não podendo se dedicar justamente a essas tarefas primordiais, que são a segurança e a defesa da vida do cidadão e de sua família. Pessoalmente, eu não defendo que pessoas durmam na laje em presídios, como é o caso do nosso presídio central, mas eu acho que no Brasil falta muito a certeza da punição. Isso seria um fator importantíssimo para a redução de crimes. E também um enfoque mais direcionado do Estado naquilo que ele realmente é necessário.